Um projeto de lei aprovado por duas comissões da Câmara beneficia proprietários de carros com problemas de manutenção. A proposta obriga as montadoras a fornecer carro reserva aos clientes por meio de concessionárias e terá que ser pelo tempo necessário até o conserto do veículo. Atualmente essa prática não é obrigatória. A fisioterapeuta Josiane Martins teve que esperar quase dois meses para terminar o conserto do carro dela. A justificativa da concessionária era a falta de uma peça que precisou ser trocada. Enquanto isso, a moradora de Brasília teve muita dificuldade para cumprir os compromissos. Prejudicou muito a minha vida porque trabalho aqui no lago e aí tinha que vir da Azazul para cá, então tinha que pegar Uber de vez em quando, às vezes pegar o carro da minha mãe. Então isso atrapalhou bastante, fora o dinheiro que eu gastei com transporte, para ver todo dia para cá. O Uber custa mais de R$ 23,00 para vir e mais R$ 23,00 para voltar. Eu venho duas vezes por dia, então isso foi um transtorno bem grande. A demora para entregar o veículo que foi para o conserto deverá ser compensada com o fornecimento de um carro reserva, de acordo com o projeto de lei em análise na Câmara. Isso vai valer se o atraso for motivado por falta de peças ou qualquer outra razão. Em caso de descumprimento, a montadora vai ter que pagar multa. Se não for cumprida, eles serão apenados com multa. A multa pode gerar de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR. A multa mais pesada, e depende do faturamento do fabricante, chega a quase 4 milhões de reais. Então eu tenho certeza absoluta que eles, aprovada a lei, vão ter que cumprir e cumprirão. De acordo com o consultor do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos, quando o carro está na garantia, as concessionárias já costumam fornecer o carro reserva. Ele disse que o projeto de lei deve ser bem avaliado para evitar prejuízos para os dois lados. Existem muitos fatores. Em que situação? Tem cliente que bate o carro, não tem a peça, demora mais um pouco, tem carros fora de garantia. A gente tem que procurar realmente uma proposta que ela seja viável, tanto para o consumidor, também quanto para as montadoras, para não onerar nenhum dos dois lados, para que o consumidor não pague a conta sozinho no final. O projeto de lei precisa ser aprovado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois segue para o Senado.